Então, aqui eu vou fazer a ecoenzima, tá? Eu vou fazer o dobro, porque esse galão é de 10 litros, né? Então, eu vou fazer com 6 litros, mas você pode fazer com 3 litros, tá? Então, para 3 litros, 300 gramas de açúcar, eu vou deixar na descrição daí certinho, mas para 3 litros é 3 litros de água mineral, tá? Ou filtrada, não pode ser água com cloro da torneira, tem que ser, aqui eu no caso estou usando água de mina. Então, são 3 litros de água, 300 gramas de açúcar mascavo e 900 gramas de frutas, folhas, ou o que você tiver aí à disposição, né? Então, no mínimo também são 12 variedades ou 10. Mas quanto mais você colocar, melhor, mas ela fica mais forte, tá? Então, aqui eu peguei tudo que eu tinha aqui, né? Porque essa aqui é a enzima externa, tá bom? Então, vamos lá. Ó, esse aqui, eu não sei o nome dele, mas é um anti-inflamatório para ferida. Como eu piquei aqui, eu já misturei tudo. Mas eu coloquei aqui, ó, folha de manga, folha de louro, folha, deixa eu ver aqui mais o quê? Ora pronóbuli, ora pronóbuli, ora por... como é que fala? Ora pronóbis. Isso. Deixa eu ver o quê mais. Ah, ó, folha de... Essa aqui é folha de graviola. Deixa eu ver, eu vou... Deixa eu tentar lembrar todas as folhinhas que eu ponhei, que eu misturei tudo. Ah, folha de oliveira que eu tenho aqui. Oliveira, né? De oliva, né? Babosa, pedacinho de babosa. Deixa eu ver o quê mais. Ah, eu piquei também umas folhinhas de amora, espinheira santa, que tá no outro ali, que eu até... não posso esquecer, que eu não vou furar os dedos aqui. Porque as folhinhas... a folha da espinheira santa, ela tem espinho, né? Meio espetadinho. Peguei também aqui, eu coloquei um pedacinho de folha de fungo. Tá tudo misturado. As folhas que eu já piquei, pra facilitar, e tem que cair uma ali. Só que tem bastante folhas aqui, ó. Então, aqui eu tô fazendo duas receitas. Então, eu tô fazendo seis litros de água. Tô colocando um quilo e oitocentos de folhas. Tá? Então, por isso que é bastante, ó. Folhinha de manga, que tá aqui. Deixa eu ver, deixa eu tentar mais das folhas que eu ponhei aqui. Ah, alfazema. Alfazema, né? Aquela que tem uma folhinha roxa, né? Alfazema. Sim. Alfazema, peguei um galhão, inclusive. Ah, manjericão. É... Deixa eu ver de folha, que mais. Erva cidreira, que é o capim-limão. Não erva cidreira, folhinha, é o capim-limão. Também. Peguei as folhinhas. Ó, aqui a babosa que eu piquei. Deixa eu ver, graviola. Deixa eu tentar lembrar o que mais que eu ponhei aqui. É que é difícil de lembrar, que eu misturei tudo, né? Que pra ficar mais rápido, né? Porque se eu fosse picar tudo aqui na hora, é bem demorado, né? Então... Mas se alguém... Você põe o que você tiver, o seu alcanço. Cada um, né? Tem um... Você pode colocar maçã. Eu não coloquei aqui. De frutas eu não tenho muita coisa, né? Então, de frutas aqui eu só coloquei limão. Vou colocar só limão. E... E laranja. E mexerica. Tá? Porque eu não tenho. Mas você pode colocar... Ai... E também um pedacinho de casca de banana. De uma banana verde. Só uma bananinha que tinha aqui. Eu coloquei a casca da banana verde. Ó. Aqui tá o limão. Misturado com a laranja e a mexeriquinha. Aquelas mexeriquinhas bem cheirosas, sabe? O cítrus é bom. Porque esses mesmo, né? Que você pode usar na... No sabão, né? No detergente. Ele fica... Limpar a casa. Tirar gordura, né? Pôr na caixa de gordura. Ele fica bem... Bem cheiroso, né? Os cítricos. Isso aqui não é bom colocar abacaxi. Ai, tá caindo tudo, meu. Os negocinhos aqui. Era bom se tivesse um funil. Podia ter que eu feito aqui um funil de garrafa pet. Ó. Colocava o contrário aqui. Eu não estaria sofrendo. Porque eu derrubei uns pedacinhos no chão. Não ia passar na garrafa. O bico é muito pequeno. Ah, tá. Ó. Quanto mais também miúdo você picar, melhor. Mas você pode picar grosseirão. Eu piquei médio, né? Não piquei nem muito pequenininho. E nem muito grande. Mas você pode, ó. Por falar nisso, vou ter que picar uma aqui. Porque ficou um limão aqui pra trás. Um limão. É, ficou um limão pra trás. Eu tenho que picar essa água aqui. Vou pôr que é a água do limão, da laranja. Que eu piquei ali. Ficou tudo misturado. Ó. Aí você vai pondo aqui. Tem que... Vai com paciência. Se fizer duas receitas que nem eu. Aqui eu quis aproveitar que esse litro aqui é... É dez litros, né? Aí eu quis aproveitar ele. Assim já faz bastante, né? Porque você tem que deixar guardado no mínimo três meses. No mínimo. Né? Mas quanto mais você deixar ele aqui, mais forte ele fica, né? Então você vai fazendo o seguinte. Depois que você... Deixa eu terminar a medidinha cheia aqui primeiro. Tá acabando já, né? Falta só... Olha aqui a casquinha daquela... Vou pegar ali, ó. Louro, louro. Eu falei? Aí, louro. Falou. Então assim, no mínimo dez coisas. Se você tiver mais aqui, o meu eu nem sei quanto que deu. Mas acho que passou de doze. Dez ou doze. Não sei que eu não contei. O que eu tinha ali, eu fui pondo aqui. Folha de abacate. Se tiver caroço de abacate. As sementes de manga você pode pôr aqui. Eu coloquei umas folhinhas de manga. Deixa eu picar esse... Viu, vamos? Pera aí. Picar aqui. Ó, você... Pica ele. Essa água aqui eu vou tentar colocar ali. Talvez eu conseguir. Não derramar, né? Tá meio desajeitado aqui. Ó, você pica... Tá pegando, hein? Tá. Tá. Ó, o semente de tudo, tá? E quanto mais fino, menor você picar, melhor. Deixa eu colocar aqui agora, assim, pra mim ver se eu... Consigo... Não derramar, né? Que eu já perdi ali umas... Um pedaço de laranja. Mas não tem problema não, porque... As cascas... Não vai fazer diferença aqui. E eu não posso catar do chão, né? Porque... Caiu, já era. Eu vou aproveitar, porque... Por mais que seja externo, tem que ser tudo bem limpinho. Ah, e é tudo orgânico, tá, gente? Não pode ter... Ser com agrotóxico. Se tiver, tem que deixar um tempo com a enzima. Até pode, né? Mas se for... Aqui no meu caso é tudo orgânico. Tudo aqui da chácara... É... Então não tem veneno. Não tem nada, né? Tudo naturalzinho orgânico. Ó, aí... Tem as... Ah, as cascas, né? Aqui minha não é orgânica. Isso aqui é cebola e alho. Isso aqui não é. Então vou pôr aqui também, ó... Casca de cebola. Que eu fui juntando. Né? Já tinha. Tava juntando casca pra se fosse precisar fazer chá, né? Mas como eu não usei, eu vou colocar aqui também, ó. Casca de cebola. Casca de alho. É só casca, tá, gente? Não pode pôr... Nada de... Coisa cozida, animais. Nada. É só vegetais, tá? Você pode pôr as folhas que você quiser. Que você tiver de remédio, de plantas. Plantas medicinais, né? Olha só. Aqui tá o louro junto. Aqui, agora aqui que eu venho o B.O. Aqui que tá aqui a... Como é que é o nome lá? Ui, espinheira santa. Aí eu tô meio desastada pra mexer com as coisas. Aqui tá o fazema. O louro. Louro eu tô colocando até bastantinha aqui, porque eu tenho pé, tá? Mas se não tiver, você pode comprar aqueles no mercado, pacotinho. Seco mesmo, né? O bão é tudo natural, verdinho. Mas se não tem, pode ser também, né? As ervas... Você não tem recurso, não tem plantado. Pode comprar as ervas medicinais, né? Aquelas... Ah! Pegando aqui, ó. Excelente. Tô colocando até bastante. E como esse aqui pode ir pra animais, né? Pra ferida. Ó! É... A safrão. Como eu tenho também aqui na chácara. Eu tô colocando... Deixa eu... Vou tentar não desperdiçar isso aqui. Não deixar derrubar. Porque eu já derrubei. Isso aqui é muito importante. Ó! Aqui também tá o capimão. Babosa. Manjericão. Eu tô com medo de achar... Enfim, eu espetar meus dedos aqui, ó. Ó, gente. Tá tudo lavadinho. Lavei tudo. Tudo muito bem limpinho. Ó. Tá pulando pra forar, gente. Agora tinha que fazer mais devagar, né? Tô com pressa. Pôr mais devagar, porque senão eu vou começar. Porque se eu for pegar de um em um em um, vai demorar demais também. Ó aqui a espinheira santa. Ai, meus dedos. Já me deu um espetor. Eu tenho um pé aqui também de espinheira santa. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá pegando aí? Uhum. Ó, esses espinhos aqui, ó. Então, se for pôr, na verdade... É que assim, pra você fazer... Você não vai tá filmando, né? Que eu tô filmando, né? Então, você pode ir picando e colocando. Eu fiz esse processo aqui de picar tudo primeiro, pra não demorar tanto. Ó, já tô demorando só pra pôr. Imagina se eu fosse picar um por um, né? E, ó, esse aqui meia tá até inteiro aqui a espinheira santa, ó. A folhinha, ó. Então, pro uso interno... Aí você pode pôr tudo isso que tá aqui, né? Mais ervas medicinais, né? Ainda, se você quiser. A diferença é que em vez de você fazer com açúcar mascavo... Aí você faz com mel. Mel puro, tá? Aí, no lugar do açúcar... Você coloca... O mel. Mas aqui, no caso, eu tô fazendo com açúcar mascavo. Que é frio externo, tá? Você pode pôr na água, você que tem galinha. Pode pôr na água dos bichinhos. Pegar ele puro. Diz que é muito, muito bom, né? Pra ferida. Caixa de gordura, desentope. Então, esse é o meu primeiro, tá? Que eu tô fazendo. E resolvi gravar aqui o vídeo pra deixar aqui no meu canal, né? Pra quem quiser aprender e fazer também. É muito fácil. Só tem que também ter paciência, né? De esperar depois. Porque... Aí... É... No primeiro mês... Eu vou explicar aqui também como é que faz. Ó. Ó as espinheiras assando aqui, ó. Nossa, não acaba nunca esse negócio. Ó. Acho que eu falei tudo. Ai, meu, acho que já não caiu um pedacinho. Deixa eu pegar os inteiros aqui também. Assim, né? Que daí não evita de cair, né? Mas tem bastante açafrão. Toda essa amarelinha aqui, ó. É açafrão. Graças a Deus. Ó aqui, ó. Tem um tantão aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem mais ali que tem colher e ainda não colhi. Então, por isso que eu tô... Colocando bastante açafrão, que ele é anti-inflamatório. Então, vai ser uma beleza. Se precisar colocar lá... Uma ferida. Água também pros bichinhos, né? Porque é anti-inflamatório. Ah, alecrim. Não sei se eu falei alecrim, mas também alecrim. Que tá aqui junto com esses espetos. Ó, minha mão chega até enrugada a hora que eu tô com a mão na água. Tá enrugando a minha mão. Ó, viu? Deu certo. Esse aqui é 10 litros. Como se fosse 5 litros. O litro de 5 litros, ficaria mais ou menos igual isso aqui, ó. Cheio assim, a mesma coisa. Ainda bem que eu tinha esse aqui, que daí faz um trabalho só, né? Dá pra bastante tempo. Esse aqui, ó. Quando tiver acabando, antes de acabar, né? Se começou a usar, já é bom fazer o outro, né? Pra quem usa. Aqui, né? Que a gente vai usar bastante, né? A gente usa. Esse aqui usa bastante. O outro, é... Interno. Já não é muito. O que der pra tomar é de gotinha, né? Agora, esse aqui você usa mais. Porque você põe no sabão, no detergente, né? No sabão, no shampoo. É... Na água pra limpar o chão. Então, você gasta mais dele. Então, dele é bom ter mais. Fazer mais, né? E demora também o processo. Então, imagina. Três meses, no mínimo, né? Ai, que bom que eu não derrubei. Pronto. Caiu umas coisinhas só. Até que não foi muito, né? Não derrubei muito, né? Não. Três coisinhas caíram. Ó. Puta que dentro. Agora eu vou precisar do marido, né? Peraí, deixa eu aflarar minha mão. Que daí você vai mexer aqui pra mim. Que eu não aguento esse peso aqui, não. Porque tem peso, né? Porque são seis litros de água. Ó. E... Quase dois quilos de alimento. Deixa eu pegar a câmera. Uma coisa e você mexe pra mim. Não. Não, peraí. Depois você mexe. Deixa eu falar primeiro. Então, assim, ó. É... No primeiro mês, você vai abrir. Todo dia que ele vai fazer... Aí você vai abrir pra tirar o gás. Chacoalha. Não vou coisar aqui que tá pesado. Nossa senhora, nem aguenta. Tem um problema com o lungo, é ter erguer. Tá pesado. Daqui a pouco meu marido vai mexer aqui pra misturar. É... Então, todo dia você guarda no lugar escuro. E todo dia você abre. Ele vai fazer... Tira o gás. Fecha, chacoalha. Né? Tira bem o gás. Daí você vai fechar no outro dia. Durante 30 dias você vai fazer isso. Aí, após isso, você só vai deixar fechado no cantinho. Né? No escuro. Importante. Não pode ser em vidro. Tem que ser em plástico, tá, gente? Porque o vidro, ele pode estourar. Se você quiser pôr abacaxi, põe só um pedacinho. Porque ele cria muito gás. Tá? Então, cuidado só. Cuidado com o abacaxi. Dizem. Eu não ponho aqui, nem vou pôr. Porque eu fiquei até com medo, né? Não sei como que funciona. Mas diz que ele dá muito gás. Tá? Mas se você quiser pôr, dá um cheirinho, né? Então, você pode pôr. Mas põe um pouquinho da casca daí, no caso, né? Mas nunca colocar em vidro. Tá? Então, acho que é isso. Que mais que eu tenho de dar de dica. Daí vai mexer. Já que eu não vou mexer agora, porque eu não aguento nem levantar esse aqui do lugar. Tá? Olha, encheu bem. Ó, esse aqui é 10. Mostra mais de pertinho, amor. Ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é de 10 litros. Ele deu aqui. Se fosse 5, ele ia ficar a mesma coisa. Ó, tá vendo as folhas aqui? Agora ele vai mexer. E vamos ver. Daí, quando estiver pronto, eu faço um vídeo mostrando como é que ficou. Falo pra vocês o cheirinho, o que ficou mais. Porque aqui de fruta, eu só coloquei. Laranja, mexerica e limão. Tá? O resto é tudo, tudo folhas, né? Ah, e açafrão, né? Que acho que conta, né? Como que ele é pesadinho, né? Coloquei bastantinha açafrão aqui, tá, gente? Eu coloquei, acho que umas 4 ou 5 raiz grandes desses grandes meus ali, tá? Eu piquei e coloquei aqui. Tá bom? Mas aí você faz com as ervas que você tem, tá? Lembrando que não pode ser comida, tá? Nada de animal também. Carne, resto de comida. É só folhas, tá? E frutas, legumes, também você pode pôr, tá? Maçã. Qual mais de fruta? Ixi, tem muita coisa, né? É, batatinha tem que ser a casca. Ah, batatinha. Não a massa dela. É, também dá pra você colocar a casca de batatinha, tá? Porque você vai descascando, né? Repolho, você pode pôr couve. Eu não tenho pra pôr, mas se eu tivesse também poderia pôr aqui, mas eu não tenho. Aqui na chácara morreu o pé, os pés que tinha aqui. A gente tá começando de novo, fazendo a horta ali. Mas quando tiver também, você pode pôr couve, chuchu. Tudo que for de legumes, fruta, você pode pôr, tá? Só não pode pôr nada de animal, tá? Banha, nada disso, tá? Só se for azeite de oliva puro, ele você pode pôr, né? Eu não vou pôr aqui, mas agora que eu lembrei. Azeite de oliva pode pôr. Mas é isso, então. Espero que tenha ajudado. Vou ficando por aqui. E até o próximo, se Deus quiser.